Música A juventude entrou Nas lutas dos pioneiros Na terra o trabalhador Chama que meima a dente Herança de paz e amor Trão fumado na raiz da sua glória Viva a morte, faz por sua emoção Salve a bandeira, nossa guia Nas veias do coração Trão fumado na raiz da sua glória Viva a morte, faz por sua emoção Salve a bandeira, nossa guia Nas veias do coração Nasceu com braços fortes Na história do Paraná Fertem os mananciais Das águas e dos mineirais Jovem município altaneiro A juventude entrou Nas lutas dos pioneiros Na terra o trabalhador Chama que meima a dente Herança de paz e amor Herança de paz e amor Trão fumado na raiz da sua glória 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 E a tua glória Milha demais Seis amigas Não sabe que ela me ama Trão fumado na raiz da sua glória Estrela com praia